Tudo bom, pessoal? Vamos gravar mais um vídeo aqui, indo para a Pasadena, como eu avisei para vocês. Nós teremos vários vídeos aqui nessa possibilidade. Deixa eu mudar um pouquinho a posição aqui do telefone, ele fica mais centralizado aqui. Bacana, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês, desse vídeo eu quero falar com vocês sobre um vídeo do professor Mock. Eu vou colocar aqui para vocês, para vocês entenderem. Para quem não conhece o professor Mock, sugiro que vocês o acompanhem. Ele fala bastante sobre geopolítica, economia mundial principalmente, e costuma ser extremamente didático. Então, desde aquela pessoa que entende muito de economia, até aquela pessoa que entende pouquíssimo, ela vai ter uma visão um pouco melhor com relação a isso. E eu vou colocar o vídeo aqui do professor Mock, mas eu quero lembrar vocês principalmente de um vídeo que eu fiz no ano passado, onde eu fui extremamente criticado dizendo, olha, nós estamos entrando num cenário econômico mundial que existe uma grande possibilidade de nós termos aí uma falta de comida. E nós temos aí um crescimento muito grande populacional, onde eu falei inclusive dos assistencialismos, da forma com que o Brasil se coloca, sempre se colocou nessa questão de assistencialismo, que eu sou absolutamente contra. Eu acho que sim, a gente tem que ajudar as pessoas que têm menos privilégios na vida, vamos dizer assim, mas não sustentar essas pessoas. Eu acho que nós temos sim que fazer aí uma nova reforma constitucional, apesar de achar que o Brasil não está maduro para uma nova constituição. Nós politicamente não temos a menor condição de fazer uma nova constituição agora, mas se o Brasil não fizer, nós vamos entrar numa ladeira abaixo aí de destruição que vocês não têm ideia, porque hoje nós temos um grande problema de sustento no Brasil, nós não temos programas de investimento, nós não investimos em cultura, educação, saúde, nós temos o sustento. E quando você fala em sustento, você precisa ter uma renda para sustentar. E essa base sustentada hoje, ela só aumenta, ela não diminui. Então nós temos aí um grande problema, porque quem está produzindo no país para sustentar essa base, não está conseguindo produzir o suficiente para que gere a economia e gere renda suficiente para que essa base seja sustentável. E hoje no mundo nós temos diversas questões aí que estão gerando problemas, principalmente nessa questão de alimentação mundial. Nós temos a questão da guerra na Ucrânia, com a Rússia invadindo a Ucrânia, e esse conflito que gerou uma série de problemas aí, de embargos que foram colocados na Rússia, que geraram aí diversos desdobramentos, principalmente na questão de fertilizantes, na questão do trigo. Eles, por retalhação aí, não estão deixando sair produtos da Ucrânia, que é um grande exportador de trigo também. Então nós temos aí um problema mundial, onde nós vamos ter uma falta de alimentos realmente para essas pessoas. E se vocês olharem aí nesse vídeo que eu vou deixar no final aqui para vocês, do Professor Rock, você vai ver que a base das pessoas que passam fome, ela quadruplicou. Então assim, nós temos aí um número gigantesco de pessoas que realmente estão vivendo abaixo da linha da miséria, realmente, passando fome. E nós temos aí um grande problema mundial, que é o sustento dessas pessoas. Então se nós não tivermos, quando eu falei lá atrás, e muita gente me criticou, né, sobre a questão do controle de natalidade. O controle de natalidade é uma questão de sobrevivência. Não é uma questão de, ah, é humano ou desumano. Não, desumano é essas pessoas estarem nascendo sem a menor condição de subsistir. São pessoas que estão nascendo condenadas à miséria. São pessoas que, do dia que elas nascem, elas estão condenadas a passar fome e miséria para o resto da vida. Então eu acho que se nós não tivermos uma preocupação mundial com o controle de natalidade, com a forma com que as pessoas estão colocando seres humanos no mundo, é muito mais desumano você colocar essas pessoas sem a menor condição de ser qualquer coisa na vida delas, né. Você já está condenando essas pessoas ao fardo da infelicidade, da pobreza, da miséria e da fome eternamente. É muito mais desumano você não pensar nisso do que você estabelecer um programa racional, inteligente e bem pensado de controle de natalidade nas pessoas, né. Isso eu acho que é importantíssimo a gente pensar. Brasil falando como brasileiro, mas é um grande problema mundial. Se vocês forem olhar hoje, a China, que é o maior país popular em população do mundo, vai ser superado agora no início de 2023 pela Índia, que tem os mesmos problemas de crise econômica, de população, problemas sociais gravíssimos. Existem os mesmos problemas lá, né, e hoje está passando em número de habitantes a China. Então nós precisamos sim enxergar o mundo como mundo e não como problemas regionalizados. O Brasil pode resolver esse problema se ele tiver maturidade e consciência de que sim, nós vamos precisar cortar na carne e nós vamos precisar resolver esse problema interno nosso. Investir em educação, investir em políticas de investimento e cortar as políticas de sustento que não levam a lugar nenhum, só estimulam as pessoas a fazerem mais e mais e mais filhos e aumentar essa base de pobreza mundial. Vou deixar o vídeo do professor Roque aqui. Não quer dizer que o professor Roque tem a mesma opinião que eu. não disse isso em momento nenhum do vídeo. Não quero que tenha qualquer tipo de ligação da minha opinião com a opinião dele e vice-versa, certo? Mas eu vou deixar um vídeo dele aqui que eu gostei do conteúdo do vídeo dele. Ele não tem nenhum tipo de responsabilidade sobre o que eu acabei de dizer aqui. Não sei nem se é a opinião dele, mas deixo aqui o vídeo dele para que vocês possam acompanhar e entender um pouquinho do que está acontecendo. Nós estamos sim num momento muito delicado. Acredito sim que nós vamos ter uma crise mundial agora que deve começar, na minha opinião, segundo o Elon Musk, segundo o George Soros, segundo o Bill Gates, deve começar no outono de 2022, que seria agora, setembro. Eu acho que a gente deve ter essa crise de outubro até outubro do ano que vem. Então, sugiro que vocês olhem para isso como uma forma de aprendizado e que é uma possibilidade. Toda crise traz possibilidades de crescimento. Vamos olhar para essas crises como possibilidades de crescimento. Vamos olhar para isso, para a gente entender um pouco mais do ser humano, onde foi que nós erramos e aonde nós podemos acertar a partir dos próximos anos, certo? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. O mundo está ficando sem comida. A invasão da Rússia à Ucrânia, somada a mudanças climáticas, crise energética e a pandemia, aumentou o número de pessoas em risco de fome de 440 milhões para 1,6 bilhões. Desde o começo da guerra, 23 países limitaram a venda dos seus alimentos para outras nações. E a quantidade desses alimentos representa 10% das calorias consumidas globalmente. Além disso, mais de um quinto de todas as exportações de fertilizantes foram restritas. Portanto, se o comércio internacional de alimentos continuar limitado, mais pessoas vão passar fome no mundo. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais de Rene Oz e Kukier. Compartilhe esse conteúdo.